Saiba nesse vídeo como utilizar a nova extensão do Promote Road, isso mesmo, ela passou por uma nova atualização e novas ferramentas foram colocadas. Saiba como que a ferramenta pode te ajudar aí no seu dia a dia de trabalho a enviar milhares de mensagens no WhatsApp. Roda a vinheta! Eu sempre via esses vídeos do YouTube e achava realmente muito chato, até que um dia, por pura curiosidade, eu cliquei no link e fui parar em um curso que mudou totalmente a minha vida. Faça você também alguma coisa e mude os seus resultados. Clique no link da descrição abaixo ou no primeiro comentário e saiba mais. Fala aí, tudo bem com você? Nesse vídeo, como eu disse, nós vamos falar sobre o Promote Road novamente, isso mesmo, já trouxemos vários vídeos aqui no canal e vamos falar agora sobre ele que passou por uma nova atualização, isso mesmo, ele vem atualizando aí quase que pelo menos uma vez por semana e a gente vai trazer aqui pra você em primeira mão a live que foi feita pra poder atualizar, a plataforma foi feita ontem pelos desenvolvedores lá no canal no YouTube deles e eu acompanhei tudo na íntegra, vou mostrar pra vocês aí a mensagem que eles me mandou com as atualizações e o que que modificou. Mais importante é, antes da gente ir pro conteúdo, é você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like e ativar o sininho. Mas por favor, se inscreva mesmo que a gente tá trazendo aqui vários conteúdos muito relevantes pra te ajudar aí no seu negócio e fora isso, deixa o like, afinal de contas, ajuda muito o canal a crescer. Então eu vou te ajudando e você vai me ajudando. Então desce o murro no like aí e abençoa o nosso canal. Bora partir aqui pra tela do computador, aonde eu vou transitar pra vocês aí e vocês vão ver que exatamente a plataforma foi atualizada. Já estamos aqui na extensão Promote Road, como vocês podem ver, e ela já tá na versão 2.0. O que que eu quero falar pra vocês é quais que foram os benefícios da atualização, o que que melhorou a atualização aí. Eu vou mostrar pra vocês aí agora que os desenvolvedores me chamaram no dia da live e me mandaram ali em inglês. Eles me mandaram aqui falando certinho pra mim o que que atualizou, tudo bonitinho, pra mim passar pra vocês em primeira mão, em português e tudo mais. Então, você tá vendo aí agora, eu vou abrir aqui o tradutor, vou abrir o tradutor com vocês, nós vamos trazer o WhatsApp pra cá, ó. E como vocês podem ver, eles me chamaram ontem, tá, ó, tá aqui e mandaram esse texto pra mim, ó. Eu vou copiar esse texto, me chamaram na segunda-feira, mentira. E ontem, ó, como você pode ver, ontem eles me perguntou falando que a live estava acontecendo aqui duas horas da tarde. Lá, com certeza, tava bem mais tarde. Mas aí eles me mandaram essa mensagem. Acabamos de lançar a versão 2.2 e está em processo de aprovação no Google Chrome. Isso foi na segunda-feira. Aqui está a lista dos novos recursos. Então, vamos lá. Suporte ao tema escuro. Então, a tela do Chrome, na hora que você estiver utilizando ali o WhatsApp no Promote World, pelo Chrome, pelo navegador do Chrome, ela vai poder ficar escura. Envie mensagens para grupos diretamente. Adicione legenda em imagem e vídeos. E o recurso de envio rápido está de volta. Se você quiser criar um novo vídeo. Aí eles mandaram sugerindo, se caso eu quisesse criar um novo vídeo. E é por isso que nós estamos aqui. Então, nós vamos abrir aí uma nova aba aqui. E vamos clicar para abrir o Promote World. Então, como vocês podem ver aí, ele vai abrir o meu WhatsApp. E a partir daí, a gente vai tentar aqui mostrar para vocês essas atualizações. Vamos ver o que mudou. Tá bom? Então, pessoal, a gente vê aqui a primeira coisa. Já estou com a versão Pro, como você pode ver, 2.2. E agora, a gente vai descobrir aqui como a gente vai passar aí para o tema escuro. Tá? Então, aberto aqui. Nós vamos voltar aqui. Você vai vir nesses três pontinhos. Você vai em Configurações, em Tema. E você escolhe o tema escuro. Quando você escolhia isso aqui antes, ele não mudava de cor. Agora, ele fica com o tema escuro aí. E você consegue utilizar ele, que dá muito mais conforto para as vistas. Tá certo? Bora ver aqui a próxima. Envio de mensagem diretamente para grupos. Então, você pode mandar a mensagem diretamente no grupo. Então, vamos ver essa questão aqui em Mensagens. Vamos aqui em Grupos. Indivíduos e Grupos. Selecionou Grupos aqui. E aí, você passa. Você pode mandar as mensagens individuais ou as mensagens em Grupos. Então, vindo aqui em Grupos, ele vai te falar aí qual grupo que você quer selecionar. Então, vamos supor que seja esse grupo aqui. Você seleciona. E você pode mandar em vários grupos. E ele vai mandar a mesma mensagem em todos os grupos. Os que estão em pretinhos aqui, são grupos que estão sem possibilidade de você mandar mensagem. Só os administradores que mandam. Então, vamos supor que você seleciona aqui vários grupos. Muito grupo mesmo. O legal de mandar o grupo, que vai contar como uma mensagem, mas você vai estar enviando para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, aqui. Todos os grupos que eu selecionei para cá. Você coloca a mensagem que você deseja. Tudo bem com vocês. Pronto. A gente pode selecionar uma imagem aqui. Se quiser. Está tudo funcionando normal na versão 2.8.2. Você pode clicar em envio rápido, que aí você vai mandar a mensagem de uma vez e ele não vai te perguntar nem nada. E aqui, você tem a validação dos grupos, a mensagem. Aqui é o mesmo envio dos outros vídeos que eu já ensinei. Você clicando em próximo, ele vai te dar uma mensagem. Vai te mandar uma mensagem. E você fala aqui, comece a enviar. Mas é só um teste. Não quero mandar essa mensagem aí com vocês. Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai fazer um teste aqui dessa terceira modificação, que é o envio de imagens com legenda. Está certo? Então, a gente vai clicar aqui no WhatsApp. Nós estávamos em grupos aqui. Nós vamos passar para indivíduos. Nós vamos mandar só esses pontinhos aqui mesmo. E eu vou colocar o número agora com você. 55 34 984. E o número que a gente vai enviar. Beleza? Aqui já está selecionado para mandar em anexo. Nós vamos anexar uma imagem aqui, clicando em clique. Clique para selecionar. Beleza? E aí, detalhe, pessoal. A gente precisa mandar uma imagem que ela tenha menos que 16 MB. Não pode ter mais que 16 MB. Então, nós vamos mandar essa imagem aqui para teste. Observe que ela carregou. E a gente colocou assim, ó. Segue para aprovação. E aí, você vem aqui e salva. Então, a legenda foi colocada na imagem. A gente vai mandar aqui no envio rápido mesmo a imagem com a legenda e o número que foi colocado. Beleza? Tirei o número. Vamos colocar de novo. Beleza? Aí, você tem que clicar no número. Depois de digitar, ele fica lá em cima. Beleza? Foi colocado. Vai mandar os pontinhos. E vamos ver ele enviando com a imagem e com a legenda. Olha, vai fazer o envio. Pronto. Enviou. E aí, nós vamos abrir aqui o WhatsApp agora. E como vocês podem ver, ele mandou a imagem com a legenda. Segue para aprovação. Então, ele mandou a imagem aí com a legenda aqui embaixo, como vocês podem ver. Então, validada. A operação realmente deu certo. A atualização 2.2 aí para colocar a legenda nas imagens. Vamos ver aqui agora. Maxivizar. Para encerrar isso aqui, você precisa ir em relatório, fechar. E sim, fechar. E aí, ele fecha e volta ao normal. Vamos ver a próxima. O recurso de envio rápido, que a gente acabou de testar. Mas vamos fazer de novo para você ver. Então, a gente testou 1, 2, 3 e a quarta recurso dessa atualização, que é o envio rápido. Então, pôs o número, colocou a mensagem. Vamos mudar a mensagem? Mudando. A mensagem. Beleza. Aqui, vamos mudar também. Vamos, inclusive, colocar negrito aqui. Segue para aprovação. Vamos pôr aqui uma coisa diferente para poder a gente ver que mudou. Salvar. E vamos clicar em envio rápido. Que antes, você tinha que vir em visualizar. Você tinha que vir aqui próximo para poder mandar. O que eles fizeram? Colocaram o botão de envio rápido de novo. Então, você clica, envio rápido. Ele não te fala nada e já manda mensagem. Vamos ver se chegou com alteração. Se ficou negrito. Como a gente alterou ali. E exatamente. A imagem chegou com a legenda. Segue para aprovação inter. E a mensagem mudou. Mudando a mensagem. Aqui em cima veio pontinho. E aqui veio mudando a mensagem. Tá certo? Então, foi essas as atualizações. E o mais importante desse vídeo. É você, por favor, deixar o like. Se eu ajudei você aí, de alguma forma, mostrando as atualizações do Promote World. Então, é uma ferramenta muito legal. O link para você comprar com desconto Promote World. A sua licença está aqui na descrição. E respondendo algumas dúvidas aí dos inscritos. Que me perguntaram sobre a questão da ferramenta ser boa. Sobre a questão da ferramenta poder usar vários WhatsApp. E assim. O que eu entendo que é legal. Você compra a licença. E aí a licença, pessoal. Ela está ligada ao e-mail aqui da sua conta. Que você colocou do Chrome. Então, se o e-mail que está no Chrome. Que você comprou a licença da extensão. Você tem que utilizar o mesmo e-mail. Então, vamos supor que você usou o e-mail. Joãoferreira.gmail.com Beleza. Esse e-mail tem que ser o mesmo e-mail que está aqui conectado com o Chrome. Que aí você vai ativar a extensão Pro. O que eu entendo? Se eu sair aqui. Do meu WhatsApp. Desconectar. Eu posso conectar qualquer WhatsApp aqui. Que vai dar certo. E eu consigo usar com qualquer WhatsApp. Beleza? Então, eu queria falar essa informação para vocês. Para que vocês entendessem um pouquinho sobre essa questão do Promote Road. A versão Pro é muito melhor. Eu não tenho tido experiências com a versão Free. Então, eu estou usando só a versão Pro aqui com vocês. Tá certo? Então, eu não posso falar com exatidão da versão Free. Antes da gente finalizar. Eu vou te fazer aquele pedido maroto. Para você se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like. E ativar o sininho. E por favor, se inscreve mesmo. É muito importante. A gente está trazendo muita coisa bacana para vocês aqui. Fora isso. Clica no like. Dá o seu botão no like. O dedinho não cai. Se apertar no like. E ajuda aqui o canal a crescer. Porque é muito importante. Então, desce o murro no like aí. E acompanhe o canal aqui. Ativando as notificações. Para você ser avisado. Todas as vezes que a gente colocar um vídeo aqui no canal. E outra coisa. Amanhã vai ter um vídeo novo do Promote Road. Falando em quais tipos de negócios. Você pode usar o Promote Road aí. Para maximizar os seus resultados. E a sua venda. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri